A presidenta Dilma Rousseff viaja para a Suécia. Entre os compromissos já agendados, está uma visita à cidade de Lischof-e-Pin, localizada a 3 horas de Estocolmo. Lá está instalada a sede da empresa Saab, que vai fabricar os novos caças para a Força Aérea Brasileira. Há dois meses, Brasil e Suécia selaram um acordo para a compra de 36 caças. O contrato envolve o treinamento de pilotos e mecânicos brasileiros na Suécia apoio logístico e transferência de tecnologia para indústrias brasileiras. O investimento total será de aproximadamente 13 bilhões de reais. O modelo escolhido pelo país pode ser utilizado em qualquer condição meteorológica e se adapta de acordo com a evolução das possíveis ameaças e exigências operacionais. O coronel Bonotto, gerente do projeto, explica como esse contrato vai beneficiar a tecnologia brasileira. A aeronave Gripen é uma aeronave supersônica, então é uma tecnologia que a gente não domina. Então a Embraer é o próximo passo, principalmente a parte de controle de voo, em voo supersônico e tudo mais. Então é uma oportunidade ímpar para o parque industrial brasileiro de adquirir um conhecimento que ainda não é de domínio da nossa indústria. E o grande gol é que o próximo aeronave, depois do Gripen, ou seja, daqui a 40 anos, ela seja uma aeronave projetada, pensada e desenvolvida no Brasil por profissionais brasileiros. A versão para o Brasil vai ser desenvolvida em parceria com empresas locais, a partir do projeto original destinado à Força Aérea da Suécia e vai contar com radar de última geração e capacidade para empregar os armamentos de fabricação nacional.